Oi, gente! Tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje é um Letícia Responde. Faz tempo, né, que eu não faço esse tipo de vídeo aqui no canal. Devido a estar chegando muita gente nova no canal, vocês também têm pedido pra eu fazer um vídeo respondendo vocês. E resolvi vir aqui, né, responder algumas perguntas de vocês. Deixei uma caixinha lá no Instagram pra vocês me enviarem perguntas. Chegou muita pergunta, então eu não vou conseguir responder todo mundo. E vou selecionar aqui as perguntas que eu ainda não respondi em outros vídeos. Tem uma playlist aqui no canal, que é de Letícia Responde, né, que tem todos os vídeos que eu respondo vocês. Então alguma dúvida que ficar, né, sobre mim, sobre alguma coisa, com certeza deve estar nesses vídeos aí que já respondi várias outras dúvidas de vocês. Então hoje vai ser aquele papo de amiga, né, aqui no aconchego do quarto pra conversar com vocês, vai ter um papo. E eu espero muito que vocês gostem de acompanhar, tá bom? Então, bora lá! Então vamos lá pra primeira pergunta, que é da Esté Almeida 7. Ela pergunta assim, você pretende fazer mais construção na sua casa? E não, gente, essa é uma dúvida muito frequente que eu recebo, né? A gente não pretende construir mais nada. Na verdade, quando a gente foi construir os quartos aqui, nem isso eu queria fazer, né? Esse aqui era um sonho antigo do Cláudio, mas eu mesma não tava animada a mexer com construção, não. Porque desde quando nós casamos, nós passamos por várias fases de construção. Tem até um vídeo aqui no canal contando a nossa história, né? É muitos transtornos que causam, né, gente? Fora o financeiro. Então eu não tava querendo encarar de novo isso, Mas a gente não viu outra solução pra gente tá aumentando a nossa casa. Então a gente decidiu fazer, né? Aproveitar que a gente ia fazer a garagem e construir os dois quartos aqui em cima. Antes eu só queria colocar um telhado lá na garagem e colocar as cerâmicas nas minhas varandas, que era o meu sonho, assim, né? Acabou que eu preferi ceder e entrei junto com o Cláudio nessa, né? No sonho dele. E a gente construiu aqui esses outros cômodos, que depois que foi ficando pronto, eu me alegrei muito também. E vi que seria uma coisa muito boa, né? Apesar dos transtornos, que não tem jeito. A gente morando causa transtornos. Mas foi muito bom, gente. O resultado ficou ótimo, né? Mas nós não pretendemos construir mais nada. O nosso objetivo agora é só acabar mesmo, né? Tudo que a gente tem pra acabar. Mas construir. Não queremos construir mais nada, não. Ainda relacionado à construção, temos mais uma pergunta aqui da Gisela Loss. Ela pergunta assim, Lê, quando acabar a reforma aí dentro, o que vocês vão fazer? Manda beijos para minha filha Vitória. Um beijo pra vocês, Gisela. E um beijo também pra sua filha Vitória. Muito obrigada pelo carinho por deixar da pergunta. Então, ela perguntou quando acabar a reforma. O que a gente pretende fazer, né? Na verdade, quando a gente acabar, né? Tudo que a gente tem que fazer aqui dentro, A gente pretende ir pro lado de fora, terminar a parte de fora. Gente, é o meu sonho de consumo ter cerâmica na minha varanda. Mais do que esse quarto, né? E tudo. Eu sonhei muito com as cerâmicas da minha varanda. E o próximo passo vai ser as cerâmicas da varanda. Gente, eu sonho demais com isso. Só que não tinha como a gente colocar já a cerâmica na varanda. Tendo aqui dentro tudo pra terminar. E acabar estragando, né? A cerâmica, arranhando. Então, a gente preferiu terminar tudo aqui primeiro pra depois colocar cerâmica. Inclusive, eu recebo muito essa pergunta. Você não vai colocar piso na sua área gourmet, nas suas varandas? Vamos, gente. Mas tudo tem o seu tempo, né? A gente, aqui em casa, a gente é muito pé no chão. A gente não corre pra fazer nada. E ficar, assim, afobado, cheio de dívida pra poder mostrar tudo lindo pra vocês. Eu mostro aqui minha realidade, sabe? Então, a gente espera a hora certa. A gente quer, sim, né? Terminar as varandas quando terminar aqui essa reforma pro lado de dentro. Arrumar também a minha lavanderia. Que ela ainda não tem cerâmica nem nas paredes, né? Então, vocês viram aí no vídeo anterior. E ela acaba ficando manchada perto do tanque ali. Porque vai espirrando água, mofa. Então, é meu sonho também ter minha lavanderia arrumadinha. Por mais que ela é pequenininha. Mas ter a cerâmica bonitinha. A área gourmet também, que é um sonho do Cláudio. O Cláudio fez lá. A gente ainda não terminou lá. Porque a gente começou a mexer aqui e tal, né? Então, é isso que a gente pretende. Terminar, né? As varandas, a área gourmet, essas coisas. Pra já deixar tudo bonitinho. Pretendemos fazer também um jardim, né? Ali ao lado. Que por enquanto tá uma bagunça. Ele tá cheio de mato. Cheio de entulho. Porque a gente tá mexendo em construção. Mas a gente pretende aterrar, né? A parte lá do meu lote, que é caída. Fazer um jardim, plantar grama. Gente, eu amo. Sabe? Esse tipo de coisa. É uma coisa que alegra a gente. É o verde, né? Então, esses são os nossos próximos passos aqui na casa. Se Deus quiser. E permitir. A próxima pergunta é da Beatriz Silva 5050. Ela perguntou assim. Vi seus vídeos anteriores e percebi que emagreceu bastante. Faz algum tipo de dieta? Eu fiz reeducação alimentar, né? Inclusive, tem um vídeo aqui no canal. Mostrando como que eu fiz a minha reeducação alimentar. O que eu como num dia. Que eu mostro tudo direitinho. Hoje em dia, eu não sigo igualzinho. Eu fiz no vídeo pra vocês, né? Quando eu tava no início. Querendo perder muito peso. Eu fiz muito certinho. Bem regradinho mesmo. Hoje em dia, eu já consegui controlar a minha cabeça. Então, eu controlo assim. Se hoje eu comi um hambúrguer. Amanhã eu já regro mais. Eu não como pão. Eu procuro comer mais frutas. Né? Essas coisas. Fico uns dias sem comer essas besteiras. E antigamente, eu não comia de jeito nenhum. Assim, era uma vez na semana no máximo. Hoje em dia, às vezes, eu abro exceções durante a semana também. E eu emagreci 5 quilos com a reeducação alimentar. Não é uma dieta. Eu me reeduquei pra comer. Porque, tipo assim, gente. Eu não conseguia comer uma fatia de bolo. Eu tinha que comer 3, 4, 5. Até eu me sentir estufada. O meu problema era esse. Eu sempre comi muito. Eu amo comer, gente. Tem coisa melhor que comer, né? Então, eu sempre comia muito. E esse é o meu problema. Hoje em dia, eu como de tudo. Só que em poucas quantidades. Vocês venham fazendo bolo, pão. Eu como. Só que eu não como muito. Eu como uma fatia de bolo. Né? Experimento ali junto com vocês. Como um pão. O que eu faço. Ou se eu tô com muita vontade de comer um pão francês. Eu como um pão. Ou meio pão. No outro dia, eu já me reeduco de novo. É assim. Né? Se hoje você abusou. Amanhã você entra no eixo de novo. Ah, se deu vontade de comer um doce. Depois você não abusa. E assim eu tô fazendo. Nessa quarentena, eu andei abusando um pouquinho, né? Acabei comendo muitos lanches. Por causa da nossa construção. Porque minha cozinha teve vezes que não deu pra fazer nada. Então a gente acabava recorrendo a comprar lanche. Então eu comi muito lanche. E isso fez eu engordar um quilo. Né? Eu tinha perdido cinco quilos. E agora eu engordei um quilo. Hoje eu tô pesando sessenta e dois quilos. Quando eu comecei a reeducação alimentar, eu tava pesando sessenta e seis. Então eu tava com sessenta e um. E agora eu tô com sessenta e dois. Mas um quilo é muito pouco, né? Eu acho que rapidinho eu já consigo perder esse um quilo que eu ganhei. Devido a esses lanches já me reeducando, né? Comecei a tomar bastante água. A água é muito importante. Então tem um vídeo certinho aí regrando. Mas foi assim que eu perdi peso. Com a reeducação alimentar. Que tem tudo certinho aí no canal. A Gabi Valério perguntou assim. Foi difícil crescer no YouTube e no Instagram? Quero muito. Mas dá vergonha e medo de críticas. Foi muito difícil. Crescer tanto no YouTube quanto no Instagram. Eu sempre falo quando as pessoas me perguntam. Como que você fez pra crescer no YouTube? Como é que você fez pro seu canal crescer? Muitas vezes as pessoas querem que você chegue lá e te dê uma fórmula. Mas não tem uma fórmula. Eu desde quando eu abri o meu canal, eu fui sincera, sabe? Eu fui eu. Eu quis mostrar o que realmente eu vivo. Quis compartilhar dicas, né? Que eu uso aqui em casa. Quando eu comecei, eu quis manter uma frequência. Eu falei assim. Não, eu vou dedicar. Eu vou dar o máximo de mim. E, né? Se for pra ser, vai ser. Pra crescer tanto no YouTube quanto no Instagram. É dedicação, gente. Se você fizer as coisas com dedicação. Tudo certinho. Sabe? Igual desde o início do meu canal. Eu sempre postava no mínimo três vídeos por semana. Sempre manti isso. Sabe? E procurava não falhar. Sempre os três vídeos na semana. Pra ser sempre frequente. E isso ao longo do tempo foi gerando resultado. Mas não é fácil, né? Você criar conteúdo. Às vezes fica muito difícil. Então exige um esforço, né? Mental também. Porque você tem que pensar que conteúdo que eu vou levar. Às vezes se planejar. Mas com dedicação a gente consegue. Quando eu comecei o meu canal, gente. Eu não tinha pretensão nenhuma de chegar onde eu cheguei até hoje. Que a gente tá chegando aí aos 300 mil inscritos. Eu não tinha pretensão nenhuma. Eu entrei com o meu canal porque eu tava aqui com o Bernardo, né? Sozinha. O Cláudio trabalhando. Eu com uma criancinha pequena. E eu me sentia assim muito entediada. Eu queria me sentir útil. Eu me sentia muito inútil. Quietinha aqui em casa. Eu queria me sentir útil. Eu via esses vídeos de dona de casa. Tudo. E me motivava muito. E eu comecei a fazer os vídeos, né? Mas foi muito difícil. No início, foi tudo muito devagarinho. Cada inscrito que eu recebia, eu pulava de alegria. Falei, amor, olha, mais um inscrito. Nossa, que legal. Eu não contei pra ninguém da minha família. Eu já contei isso pra vocês, né? Bom, resumindo, né? Nossa, gente. Aí cada inscrito era uma alegria. Eu pulava. E eu ficava pensando que conteúdo que eu ia trazer de novo. Isso me animava muito. Então foi muito difícil. Depois chegou um tempo que o canal já começou a engatar. Começou a já andar mais rápido. Começou a chegar muita gente. E foi ficando assim... Depois de quase um ano de canal que o canal começou a engajar mesmo a andar. Então foi bem difícil. O Instagram foi mais difícil ainda. Que eu acho que no Instagram a gente cresce mais devagar. Até porque como eu dedico muito aqui no YouTube, eu não dedicava tanto lá no Instagram. Hoje eu apareço mais por lá, né? Tento interagir mais por lá. Mas mesmo assim, eu quero interagir mais. Porque como o YouTube me toma muito tempo, porque eu tenho uns vídeos aqui de segunda a sexta, às vezes eu não consigo ficar tanto lá. Então é difícil, gente. Mas você sempre criando conteúdo, sempre tentando melhorar, buscando a melhor imagem, a melhor luz, né? E sendo você, né? Passando uma verdade. Com certeza dá certo. Fazendo com amor, querendo levar o melhor. Dá certo. É difícil, mas com dedicação a gente consegue. A Jessica Félix, 40 e 45, perguntou assim, as pessoas já te criticaram por estar com o Cláudio mais velho e com uma filha que não é sua? Então, gente, no meu meio, assim, de convívio, não. Nunca recebi crítica. No início, né? Quando eu conheci o Cláudio, o meu pai e a mãe ficaram meio receiosos pelo Cláudio ser mais velho, né? Ter uma filha. Mas quando eles conheceram o Cláudio, eles viram, né? Que era super gente boa, que podia confiar nele e tal. Mas falar mal por ele ser mais velho e tal, assim, pessoas próximas, pelo menos, né? Nunca falaram pra mim. Não sei se falaram por trás, né? Mas nunca fiquei sabendo de nada que falaram mal, não, gente. Super. Tanto a família dele contra a minha ou os conhecidos. Sempre foi super tranquilo, sabe? O que acontece, às vezes, é aqui no YouTube, né? Que às vezes as pessoas não conhecem a vida da gente. Julgam muito, né? Julgam muito, né? Sem nos conhecer. Que é uma pequena parte do nosso dia a dia. Então, acontece muito aqui no YouTube, né? Muitas vezes as pessoas julgam por conhecer alguém. O convívio com a enteada não é bom. Ou, às vezes, até a própria pessoa, né, gente? E acha que com a gente também tem que ser assim. E não tem que ser assim. Graças a Deus nós nos damos super bem. É super tranquilo. Então, às vezes, eu recebo críticas dessas pessoas que não me conhecem. Que não nos conhecem. Que não sabem da nossa vida, né? Não conhecem a nossa vida e como o nosso convívio aqui. Então, às vezes, eu recebo críticas dessas pessoas, sabe? Mas pessoas que nos conhecem, que nos rodeiam. Nunca recebi esse tipo de crítica, não. A Dani Yoshimura. Ó, que diferente. Ela perguntou assim. Letícia, vocês vão colocar uma mesa de jantar nova na sala de jantar? Beijos. Adoro você. E melhoras pro Cláudio. Obrigada, Dani. Beijo pra você, viu? Então, gente, vamos sim. Pretendo colocar uma mesa maior lá na sala de jantar. Porque a minha mesa é muito pequenininha, né? Eu acho que ia ficar desproporcional. E, gente, eu sonho com uma mesa maior. Porque, às vezes, meu pai e minha mãe vêm aqui. Ou minhas irmãs. E não cabe todo mundo na mesa, né? Então, a gente fica incomodado, né? Que a gente quer receber as pessoas da melhor forma. E quem frequenta mais a minha casa é meu pai, minha mãe e minhas irmãs. Então, quero acomodar todo mundo direitinho pra receber melhor. Porque nem sempre dá pra gente ficar lá fora. Às vezes tá chovendo. Às vezes tá ventando. Então, a gente quer receber aqui. Então, eu vou colocar uma mesa maior pro conforto de todo mundo, né? E a minha outra mesa, eu pretendo vender ela. A quadradinha, né? Hoje tem muitas perguntas, né, gente? Relacionadas à construção. Que é o momento que a gente tá vivendo agora. Então, eu vou procurar também responder essas. Porque tem muitas dúvidas mesmo sobre isso. A Kawane, underline Melo 61, perguntou assim. Lê, você vai trocar o piso do seu banheiro de baixo? Por agora, não. Gente, eu pretendo trocar. Mas futuramente. Por ano que vem, não sei. Mas, por enquanto, a gente não vai mexer com isso, não. Só mais pra frente. Porque aí, a gente já faz as outras mudanças que a gente tá querendo. Dependendo, aí já troca o revestimento da parede. Então, isso vai ser mais pra frente. Por enquanto, o meu banheiro não me incomoda o piso dele, não. Já me incomodou antigamente. Mas, ultimamente, eu tenho gostado bastante do piso dele. Então, por agora, eu não pretendo, não. Mas, futuramente, a gente já conversou. E o Cláudio já conversou sobre isso. A gente quer se mudar. A Daniele G, underline S, Perguntou assim, Depois da experiência da Laís com o parto tranquilo, você perdeu um pouco do medo de ter mais um filho? Então, gente, não. Não perdi o medo. Porque cada pessoa tem uma experiência, né? Eu, quando eu tive o Bernardo, eu levei muito em consideração as pessoas que falavam que teve um parto tranquilo. E foi rápido, chegou lá, já ganhou rapidinho. Então, eu me apeguei muito a isso. E, por mais que eu tinha medo, essas coisas me confortou. E eu não, assim, não tive tanto medo igual eu achava que eu ia ter. Mas o meu parto foi totalmente o contrário do que eu achei, né? Tem um relato de parto aqui no canal, né? E eu sofri bastante. Então, eu continuo ainda com medo, né? Se for da vontade de Deus da gente ter outro filho, Deus vai tirar isso do meu coração, né? A gente ora pra isso. Mas eu não perdi o medo, não, gente. Ainda tem um traumazinho, assim, de quando eu tive o Bernardo, né? Não foi um parto muito fácil. E eu ainda carrego isso, assim, comigo, sabe? E eu fiquei muito feliz, né? Que a Lays teve um parto tranquilo. Porque o primeiro parto dela também foi induzido. Então, foi bem doloroso também. Mas, assim, fiquei feliz que ela teve um parto, assim. Mas eu não... Eu ainda tenho medo, sinceramente. Mas, se Deus quiser, né? Deus vai tirando esse medo da gente. Gente, eu queria muito falar sobre isso com vocês também. Foi até bom, né? Ter essa pergunta. Vocês viram, né? Nos últimos vídeos, que eu tenho variado muito de produtos. Que eu tô procurando usar outros tipos de produtos. O meu cabelo, de uns tempos pra cá, ele mudou muito, gente. Muito mesmo. Eu não sei se é o fato de eu ter parado com o anticoncepcional, né? Porque eu vi muito relato de gente que caiu muito o cabelo. Que o cabelo mudou por quase um ano, né? Ficou assim o cabelo e depois voltou ao normal. Ou se é pelo fato do meu cabelo ter acostumado com o produto da seda e não tá mais reagindo. O creme de pentear da seda não tem deixado mais o meu cabelo tão bonito igual ficava antes. Eu custei admitir isso, porque eu falava, não, não é o creme. Porque o creme, ele é muito bom. Eu sei que meu cabelo ficou lindo com esse creme. Mas, de uns tempos pra cá, gente, eu finalizo da mesma forma. E o meu cabelo fica opaco. Os cachos não duram. Não tá a mesma coisa de antes, gente. Meus cachos não ficam a mesma coisa. Eu tô tendo melhores resultados com produtos de outras marcas. Então, eu comecei a testar outras marcas pra ver se eu me adapto, né? Com produtos de outras marcas pra eu começar a usar. Porque eu uso há anos o produto da seda. Então, às vezes, não tá fazendo mais bem pro meu cabelo. Não sei. Já vi muita gente falando, né? Que os produtos da seda, com o tempo, fazem o cabelo cair. Que faz o cabelo isso ou aquilo. Eu não sei, né, gente? Fiquei meio, assim, receiosa quando eu vi vocês falando nos comentários. Mas eu decidi parar um tempo de usar. Eu tenho até alguns vidros aqui sem usar ainda. Mas eu tô usando outros. Tô usando o Daniele, que eu recebi o Daniele, que eu tô gostando muito. E comprei o da Salon Line também, que deu um resultado ótimo no meu cabelo. Depois eu vou até fazer um vídeo pra vocês verem. Deu um resultado muito bom. Ficou com brilho, macio. Então eu tô testando outras marcas, gente. O seda, não sei porquê, no momento não tá dando mais certo pra mim. Então eu resolvi dar uma pausa nele e ver o que que acontece. A Fernanda Souza S91 perguntou assim. O que mais tem saudade de fazer e não pode por causa da pandemia? Gente, eu tenho saudade de tanta coisa. Nossa, eu não vejo a hora disso acabar. Mas uma coisa que eu sinto saudade é de ser livre, gente. De poder andar na rua sem máscara. De poder entrar numa loja sem ter que passar álcool gel. De poder ir num supermercado sem ter que enfrentar a fila pra entrar. De poder ir no shopping, que eu gostava muito de ir. Nem que fosse pra bater pé. Nem mesmo se não tivesse dinheiro pra gastar. Só pra entrar na loja mesmo. Sinto falta de várias coisas, gente. Mas o que eu mais sinto falta é de andar na rua livre. De não ter que usar máscara mais, sabe? Eu procuro nem sair porque me deixa muito nervosa sair e ter que ficar lidando com isso. Eu não consigo lidar com isso até hoje. Então o que eu mais sinto falta é isso, gente. De poder ir e vir igual antes, tranquilamente. As coisas funcionarem nos horários normais. Essas coisas. E sinto muita falta, gente, da minha rotina. Muita, muita falta. De esperar o Claudio chegar do serviço. De levar o Benado pra escola. Com essa quarentena a gente não tem rotina, né? Cada dia você dorme num horário. Cada dia você acorda num horário. Cada dia você faz as coisas num horário. E pra gente que é dona de casa é importante ter uma rotina. Então eu sinto falta. Eu amo ter rotina. E eu sinto muita falta de ter essa rotina, né? E poder ir e vir sem preocupar com máscara. Que Deus abençoe, né? Que tudo volte ao normal o quanto antes, né, gente? Porque é muito difícil. A Evelyn Leotti, acho que é isso, perguntou assim, O Bernardo te pede um irmão ou irmã? O meu tem 13 anos e ainda pede. E não, gente, o Bernardo nunca me pediu irmão. Nunca me pediu. Quando eu pergunto pra ele, ele fala, não, não quero. Por enquanto não perde irmão, não, gente. Sempre que eu pergunto pra ele, não, não quero. Já tenho meus priminhos, já tenho a Laura, já tenho a Cecília, já tenho o Nicolas. Ele fala assim, gente. Ele nunca me cobrou isso, não, sabe? Ele nunca pediu, não. A Juliana.dourado.7965 perguntou assim, Qual o tipo de vídeo você mais gosta de editar e o que menos gosta? Gente, pra falar a verdade, eu gosto muito de editar vídeo. Eu sempre fiz edição de vídeo sem saber que um dia eu faria vídeos pro YouTube, né? Eu fazia vídeos de fotos lá no Movie Maker ainda. Já fiz alguns pra minha família, né? Muitos anos atrás fiz alguns pro Cláudio, quando a gente namorava, né? De oito meses de namoro, essas coisas. Sempre gostei muito de editar vídeo. Mas os vídeos que eu mais gosto de editar são vídeos de rotina. Que tem de tudo um pouco, sabe? Que tem limpeza, que tem almoço, que tem receita, que tem tudo. Eu gosto muito de editar esse tipo de vídeo, porque eu acho que é a minha cara. Eu gosto de colocar minhas musiquinhas, meus negócios. Então é o tipo de vídeo que eu mais gosto de editar. E o que eu menos gosto é de faxina. Dá muito trabalho editar vídeo de faxina, gente. Vocês veem os vídeos aí rapidinho, mas vocês não sabem o trabalho que dá por trás. Porque os vídeos ficam enormes, muito grandes. Então você tem que cortar várias e várias partes. Colocar muita música. Toda hora tem que olhar qual música que você coloca. Então dá muito trabalho de editar vídeo de faxina. Vlog também é muito gostoso de editar, né? Quando a gente ainda podia sair, passear. Eu gostava muito de editar vlog. Quando a gente sai, é muito rapidinho de editar vlog. É muito tranquilo de editar. Então é um vídeo também bem gostosinho de editar. Eu gosto bastante. A Alba Valéria 378 perguntou assim, Como você lida com os haters? Vi outro dia uma comparação entre você e suas irmãs. Ridícula e absurda. Gente, como que eu lido com os haters? Geralmente eu não respondo. Quando o meu canal era bem recente, né? Tudo que as pessoas falavam eu ia pra responder em vídeo, né? Ficava mal, ficava pra baixo. Hoje em dia eu não dou voz a haters. Quando a pessoa tá lá pra me atacar ou fazer comparações que não tem nada a ver. Querer jogar uma contra a outra, essas coisas. Eu não respondo. Eu simplesmente apago e bloqueio a pessoa, né? Geralmente é isso que eu faço. Eu não respondo. Não perco meu tempo. Eu perco meu tempo pra responder quem gosta de mim. Quem tem uma pergunta pra me fazer, né? Relacionada ao vídeo. Alguma coisa assim. Agora se tá ali pra xingar ou falar umas coisas desnecessárias, eu simplesmente ignoro, gente. Aprendi a ignorar. Essas coisas não me deixam mal mais. Já me deixaram há muito tempo atrás. Hoje em dia não me deixam mais. E isso acontece sempre. Tem sempre muita comparação entre mim e minhas irmãs, né? Comparando uma a outra. Mas cada um é cada um. Cada um tem um jeito, né? Nós que convivemos umas com as outras, a gente se conhece. Cada uma conhece, né? A minha família nos conhece. Então, a gente não liga. Simplesmente ignora, né? Eu ignoro. Porque é umas comparações nada a ver que fazem com a gente. Porque a gente às vezes até ri, né? A gente tem um grupo no WhatsApp. Que às vezes até fala com as meninas. Gente, olha o que as outras falam. A gente ri junto, né? No grupo das irmãs. Porque, gente, é umas coisas assim que não tem lógica. É umas comparações que você pensa assim. Nossa, dá pra ver que a pessoa não te conhece. Pelas coisas que ela fala. Pelas comparações. Que ela julga a outra com alguma coisa. Que você fala assim. Nossa, mas não tem nada a ver isso que tá falando você. Então a gente dá risada. A gente já aprendeu a dar risada. Isso de comparação sempre vai ter. Sempre vai ter alguém que quer aquilo que a outra tem pra colocar em você. Isso na vida, né, gente? Não só entre irmãs. Às vezes no trabalho. Às vezes na igreja. Às vezes em todo lugar tem alguém pra te comparar. Conforme a gente vai tendo experiência assim. A gente vai aprendendo a lidar. E hoje eu lido muito bem com isso. Então eu simplesmente não absorvo aquilo que falaram ali. E ignoro. Simplesmente vou lá, apago, bloqueio e ignoro. A Lili Ferreira, Ferreira 682, perguntou assim. Letícia, você tem amigas que frequentam sua casa? Tem alguma amizade de infância? Então, gente, não tenho. Eu tive muita amizade na adolescência, né? Quando eu ainda frequentava escola. Então a gente tem muitos colegas de escola, né? Amigas. Que inclusive eu comecei a falar com elas há um tempinho, né? Tem algumas semanas que eu já comecei a conversar com algumas delas. De escola, né? Que a gente pegou o zap uma da outra. Fizemos um grupo lá e a gente conversa. Mas amigas mesmo que frequentam a minha casa, não. Depois que eu casei, né? Muitas amizades se perderam. Cada um foi pra um lado. Cada um foi em busca dos seus sonhos. Cada um mudou o rumo, né? Das suas vidas. Então acabou ficando assim, disperso, né? Só na época de escola mesmo que a gente era assim, muito juntas. Então, hoje em dia eu não tenho, gente, amizade assim que frequenta a minha casa, né? A gente tem aquelas colegas, né? Na igreja, no dia a dia da gente. Mas amigo mesmo que vem na minha casa e que eu confio, né? Aquela coisa toda eu não tenho nenhum. Amizade de infância também não, gente. Depois que a gente vira adulta, a vida fica tão corrida. Tantas coisas, né? Pra resolver. Vem a nossa família. Então, hoje em dia eu não tenho, não. A Correia Alessandra 773 perguntou assim, Oi, lindona. Quando você vai fazer a prova de legislação? Alessandra também queria saber. Gente, com essa pandemia tudo tá mais difícil. Eu não sei na cidade de vocês, mas aqui na minha está. A não ser que seja a minha autoescola, né? Porque, gente, o tanto que eu já corri atrás dessa prova de legislação que não sai. Ligo pra lá direto. Mas eles falam que o Detran tá liberando aos poucos as coisas, né? Então tem que esperar o Detran liberar lá pra poder marcar. Então, gente, tá nas mãos de Deus, né? Uns tempos atrás eu tava até muito chateada. Porque vocês sabem que a minha habilitação é um grande sonho antigo, meu, gente. Que eu adiei muito por causa de outras prioridades que a gente tinha na época. Porque eu fui adiando, adiando, adiando. E esse ano, né? Fui com tudo, assim, pra realizar esse sonho. Aí aconteceu tudo que tá acontecendo. E as coisas tá voltando aos poucos. E tá sendo muito complicado, gente. Quando eu tava na semana pra fazer a prova, aí suspenderam tudo, fecharam tudo. E a informação que eu tenho que me passam da autoescola é que o Detran tá voltando aos poucos. Que vai agendar, né? Mas tem que esperar o Detran. É isso que eu recebo de retorno. Mas que eu fico muito preocupada, gente. Tô orando muito a Deus, né? Pra tranquilizar meu coração, minha mente. Porque a gente sofre, né? Por dentro. Porque é um sonho da gente. E que a gente não sabe, né? Quando vai acontecer. Eu queria muito que fosse esse ano. Mas tá nas mãos de Deus, né? Agora não depende mais de mim. Eu sempre tô lá, pegando no pé da autoescola. Eu acho que eles já estão tão enjoadas de tanto eu ligar pra lá. Porque eu... É direto, gente. Que eu sonho em fazer essa prova. A autoescola já voltou ao normal. As pessoas já estão fazendo aulas de direção. As aulas teóricas com menos pessoas, né? Mas tá tendo normal. Só que eles precisam do Detran pra liberar lá. Pra marcar a prova. Pra eu fazer a prova. Se eu já tivesse feito a prova, eu estaria fazendo as aulas de direção. Mas eu não consegui fazer essa prova ainda, gente. Orem por mim. Orem pra essa prova sair, né? Mas tá nas mãos de Deus, né, gente? Eu já entreguei nas mãos de Deus. O que Deus quiser fazer, Ele faz. Entreguei nas mãos dEle. É um sonho muito grande meu, né? E corri atrás disso. Mas vamos aguardar, né? Ver o que que vai dar. Então estou, sim, aguardando. Ainda não fiz a prova de legislação. Estou ansiosa pra fazer, né? E tá nas mãos de Deus, gente. O que Deus decidir pra minha vida, eu aceito. Mai.baby.vitão perguntou assim. O que você diria para a Letícia de 4 anos atrás? Ai, gente. Ai, fiquei emocionada com essa pergunta. Tava demorando, né? Eu chorar. Eu diria, acredite em você. Que você vai conseguir os seus objetivos. Acho que era isso que eu falaria pra mim. Pra eu acreditar mais em mim. Porque eu sempre fui uma pessoa muito insegura. Eu sempre achei. Me cobra... Sempre me cobrei muito. Eu sempre me senti tão pequenininha. Que eu não ia conseguir chegar a lugar nenhum. Ah, gente. Eu não acreditava em mim, sabe? Tinha autoestima muito baixa. Eu não confiava. Sabe? Devido a algumas coisas que eu passei. Eu cresci muito insegura. Sabe? Eu não acreditava em mim. Eu... Cresci me achando... Várias coisas, né? Eu era muito insegura, gente. Uma menina tímida. Retraída. E que não acreditava na capacidade. Na sua capacidade, sabe? Então, se eu pudesse encontrar o meu eu, né? Há quatro anos atrás. Eu viraria e falaria... Acredite em você. Que você vai conseguir seus objetivos. Você vai conseguir chegar onde você quer chegar. E você vai conseguir mostrar pras pessoas que duvidaram da sua capacidade. Que você é capaz. Acho que é isso que eu falaria pra mim. Eu acho que se alguém chegasse pra mim quatro anos atrás e falasse isso pra mim. Ia motivar muito. Que eu era uma pessoa muito insegura. Muito assim, encolhida, sabe? No meu canto. Ver tudo que a gente conquistou hoje. Eu estar aqui, gente, no YouTube falando pra vocês. Nossa, isso é um milagre. Eu fico muito feliz. Né? De hoje estar aqui. De ter mudado pra melhor. De ter conquistado muitas coisas. E de hoje ainda tá falando pra tanta gente, né? Uma pessoa que era tão tímida, tão retraída. Que não confiava em si. Que tinha vergonha de tudo. Eu sempre falo pro Claudio. Eu me sinto muito realizada com esse canal aqui com vocês. Isso aqui foi... Nossa! Vocês não têm noção pra mim. Nossa! Me transformou muito. Me fez acreditar em mim. Na minha capacidade. Através de vocês aí eu comecei a acreditar mais em mim, sabe? E é isso que eu diria. E é isso, gente. Tem muitas perguntas aqui. Nossa! Dessa vez vieram muitas perguntas. Muitas perguntas sobre a obra também. Se caso vocês quiserem, eu posso depois fazer um vídeo com o Claudio, né? Porque o Claudio que sabe de tudo. Medida, tudo, quanta coisa. Dependendo. A gente faz um vídeo com perguntas só sobre a construção. Se vocês quiserem, deixa aqui nos comentários que eu faço. Porque tem muita pergunta sobre a construção. Né? E muitas delas eu preciso do Claudio. Que é ele que entende mais do que eu. Se vocês quiserem, vocês deixam aqui nos comentários que logo, logo a gente faz, tá? Tem muitas perguntas aqui, né? Só que eu vou ter que finalizar o vídeo. Porque senão o vídeo ia ficar muito longo. Eu acho que já ficou até muito longo. Gente, passa muito rápido sentar aqui e conversar com vocês. É muito gostoso, sabe? Geralmente os meus vídeos são naquela correria de rotina e tudo. Mas é gostoso sentar também e conversar, né? A gente sente assim próximo. A gente tem uma amizade, né? Uma intimidade já aqui no canal. Então é muito gostoso sentar e conversar. É muito gostoso, gente. Me fez muito bem conversar aqui com vocês hoje, né? Esses dias tá sendo muito corrido pra mim. Então poder hoje sentar aqui e conversar com vocês assim... Ai, muito bom, gente. E é isso, tá? Vou finalizando esse vídeo por aqui. Eu espero que eu tenha esclarecido aí bastante as dúvidas de vocês. E espero voltar aqui mais vezes, né? Pra conversar mais com vocês, que é muito gostoso. Deixem sugestões de vídeo aqui nos comentários, gente. Que eu tô precisando muito. Eu quero trazer aqui conteúdos que vocês querem ver. Coloquem aí nos comentários que tipo de vídeo você quer ver aqui no canal. O que eu posso trazer, né? Que você vai gostar de assistir. Que é muito importante a opinião de vocês, tá bom? Quero agradecer a você que ficou até aqui assistindo esse vídeo, viu? Muito obrigada, gente. É muito importante. Cada um de vocês que estão aqui no vídeo me assistindo. É muito importante mesmo. E se você gostou, dá um like aí no vídeo. Que ajuda muito também pra que outras pessoas possam conhecer o meu canal. E é isso, gente. Muito obrigada, viu? Pela companhia. Foi muito bom sentar aqui e bater esse papo com vocês. Grande beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.